Semana passada nós tivemos a oportunidade de conversar com vocês sobre a nossa proposta que nós estamos lançando, de que semanalmente discutamos temas candentes, temas polêmicos que estão aí na nossa sociedade para serem compreendidos, para serem trabalhados. E que não se consegue fazer uma discussão isenta porque o emocionalismo toma conta, o radicalismo se acessa e as pessoas em vez de procurar com a lógica seguir o que nós humanos há 200 mil anos vimos fazendo que é adotar atitudes racionais a fim de nos aperfeiçoarmos, em vez disso estamos simplesmente radicalizando e retornando a atitudes primitivas de tribalismo, de radicalismo, de emocionalismo desenfreado. Então, esse nosso espaço que eu denomino de compreensão pública da ciência é o que eu pretendo fazer, dar minha contribuição a que as pessoas possam compreender alguns aspectos científicos com toda a sua profundidade sem que com isso seja obrigado a ser um acadêmico, mas que noções fundamentais de diversos temas possam ser levados e discutidos de modo a que as melhores opções, as melhores escolhas possam surgir espontaneamente. Então, no primeiro momento, nós escolhemos racionalizar a discussão do tema do aborto. Então, na semana passada, nós lançamos uma pergunta. A palavra é assassinato para, querendo então indagar, se esse ato de se matar o feto poderia ser chamado de assassinato. Então, nós, discutindo aqui com vocês, raciocinando, chegamos à conclusão que sim, a palavra é assassinato, uma vez que aquele ser que está há três meses, dois meses e meio, três meses, no abdome de uma mulher, é um ser vivo, é um ser humano. E em si, interrompendo a vida desse ser, constitui-se um assassinato. Isso, quem quiser se reportar a nossa conversa da semana passada, verá como nós desenvolvemos esse raciocínio. Agora, chegamos a um segundo ponto. É que, agora nós temos que lançar alguma coisa concreta. O que é que nós vamos discutir? Nós não vamos nos ater a superstições, a noções que não pertencem a esse mundo. Essas pessoas e essas noções são dignas do maior respeito. Só que não servem para uma discussão lógica, uma discussão ética, do ponto de vista humano. Servem para uma discussão religiosa. Mas não é esse o nosso âmbito, não é esse o nosso escopo. O nosso motivo é discutir como seres humanos, racionais, sem interferência nenhuma do sobrenatural, a ver se esse aspecto do aborto, o que é que pode ser trabalhado para que as pessoas cheguem a conclusões válidas que satisfaçam tantos os problemas sociais, que são da maior monta, principalmente nos países do terceiro mundo, países subdesenvolvidos como o nosso, onde milhares de mulheres morrem anualmente tentando efetuar um aborto clandestino, como também ao ponto de vista ético. Quer dizer, aquelas indagações das pessoas, se é legítimo se praticar e em que circunstâncias. Nós vimos na semana passada que há circunstâncias e que é consensual, todos concordam, que é o aborto no perigo de vida da mãe, o aborto de fetos anencefalos e a terceira alternativa que nós conversamos com vocês aqui de uma forma muito meticulosa foi de que, em outra circunstância, também o feto, ele é legítimo que ele seja retirado do abdômen da mulher, que é o caso do estupro. Apesar desse feto não ter culpa do estupro, ele será assassinado de uma maneira legítima e isso está consensual na sociedade. Todos concordam com essas três circunstâncias. Então, quando a gente vai continuar a conversar o aborto, nós temos que nos lembrar, nós temos que considerar neste âmbito todo um problema social. É óbvio que um país como o nosso, onde grande parte das mulheres engravidam porque ignoram os métodos anticoncepcionais, porque são muito jovens para poder tomar decisões acertadas, como, por exemplo, as adolescentes que engravidam e outras circunstâncias que tais. Nós temos que conversar um pouco a ver se existem outras circunstâncias que não essas três que nós elencamos, feto, anecéfalo, estupro e alternativa da morte da mãe ou do feto, possam ser consideradas. Então, hoje eu estou levantando a questão. Por exemplo, eu sou eu e minha circunstância, diz o filósofo, querendo dizer que não só ele, com a sua individualidade, mas também aquilo que o cerca, há de influenciar nas suas escolhas. Uma menina de 14 anos de idade, vamos colocar esse caso concreto, que engravida do namoradinho de 15 anos, o que deve ser feito nesse caso? Essa menina vai ter uma grande complicação, a menina vai ter essa criança, ela vai deixar de estudar, ela vai muito provavelmente cair na prostituição, ou então, ela, no mundo em que nós estamos hoje no Brasil, vai procurar um abortamento clandestino com um grande índice de mortalidade. É justo isso acontecer com essa menina? Um outro lado, uma outra alternativa, uma outra situação. Uma senhora bem casada com seus três filhos, o mais jovem, com cinco, seis anos de idade, já com seu planejamento familiar, usa métodos anticoncepcionais, com seu marido, um ali tranquilo, uma família feliz, de repente ela aparece grávida. Uma outra situação. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que dicotomizar as situações, temos que elencar diversas situações. Por exemplo, essa menina de 14 anos, ela não é penalmente, ela não pode ser punida penalmente, ela pode ser afastada do convívio, se ela cometer assassinato, matar alguém, roubar, etc., colocada numa casa de custódia, mas a sociedade admite, com o seu Instituto da Infância e da Adolescência, que ela não é punível, porque ela não tem condição de fazer julgamentos. Mas ela vai ser punida em ter o filho que ela concebeu, sem nem saber como, com grande parcela de responsabilidade da sociedade omissa, cujos pais não impõem limites aceitáveis às suas crianças, cuja escola se omite em mostrar a essas crianças como se devem proceder, os métodos anticoncepcionais, a igreja que ignora a necessidade de se ensinar aos adolescentes como ter sexo sem engravidar, porque os adolescentes terem sexo são pagos passados, isso é ponto pacífico, eles têm e terão sempre sexo na adolescência. Agora, o que há, né? Então, essa menina, ela vai pagar com isso? É uma discussão em aberto, essa é uma questão. Por outro lado, essa senhora, bem postada, é uma advogada, de classe média, que tem a sua vida, teve, engravidou, vai dar toda uma problemática na vida dela, ela agora vai ter que interromper sua carreira, etc. Isso é compatível com o assassinato do feto? É justificável? Ambas as situações são justificáveis? Ou só a da adolescente, ou a da senhora que vai sacrificar sua carreira? Isto é o que nós temos que discutir. Alternativas de abordagem do problema do feto indesejado, de uma ou de outra forma, mas não se consegue fazer isso, porque o que existe é uma radicalização, um obscurantismo muito grande, como, por exemplo, eu vi recentemente, um médico a dizer que as jovens de 14 anos de idade, 15 anos de idade, que fossem fazer um aborto, ela teria mais risco de morrer do que se ela fosse ter um filho normalmente. Ora, isso só quem não entende, quem não vivencia a questão médica, é quem pode julgar isso. Eu, por exemplo, que deixei de fazer obscurantismo há 20 anos, porque, para não sobrepor com as minhas especialidades cirúrgicas, acadêmicas, que eu queria me dedicar, mas fiz durante muitos anos obscurantismo, eu sei que um parto infere um parto num risco muito mais elevado, a gestação e um parto muito mais elevado do que um abortamento realizado num hospital, com profissionais competentes, o risco é muitíssimo pequeno, é quase inexistente, quase, porque em medicina não há inexistência de risco, mas é muito menor do que essa adolescente seguir com a gestação, até o término da sua gestação, ela terá o risco de desenvolver doenças gestacionais, terá o risco de ter problemas de parto, por falta de elasticidade da sua musculatura pélvica, da sua ossatura pélvica, etc. Então, o que nós temos é que não haja, no âmbito da nossa discussão, essas posições extremadas, essas manipulações das estatísticas, então, estou dando um exemplo claro aqui, um defensor, uma pessoa que combate o aborto, que tem suas razões, são absolutamente legítimas de ter suas razões, mas aproveita-se do fato de ser médico para querer iludibriar, iludir a população, dizendo que um abortamento feito no centro cirúrgico do hospital qualificado, por médicos qualificados, é muito mais arriscado do que a gestante continuar com a sua gestação e fazer o parto, principalmente a gestante adolescente. São essas coisas. Então, por exemplo, a gestação na adolescência, será que aí o aborto não poderia ser permitido, dependendo das circunstâncias também, não todo caso automaticamente, mas poderia ser avariado por uma junta médica, a ver se realmente esse caso não seria melhor. Então, essas questões é que tem que ser discutida com isenção, e não com obscurantismo e esse pedantismo pseudo-científico e essa tortura da estatística. Obviamente, o problema do aborto é um problema social. Então, se diz, o aborto é um problema social, como se só fosse social. Então, chega o cidadão lá que acabou do aborto e diz assim, o aborto, ah, é um problema social. Claro que é um problema social, mas é um problema ético, é um problema psicológico. Então, enquanto nós não nos convencermos de que temos que discutir as coisas de forma isenta, não chegaremos a lugar nenhum. Próxima semana, estaremos continuando ainda com o sistema do aborto, na parte 3, que nós estaremos o prazer de conversar com vocês. com o sistema do aborto. Obrigado.